E agora a gente vai direto para a Irecê, com o Direto de Irecê com a Alice Ávila. Oi, Pamela, boa tarde, boa tarde a todo mundo que acompanha o nosso Band Mulher. Eu sigo trazendo notícias sobre a FNAC, a maior feira regional multissetorial do centro-norte da Bahia. Demos um giro pela cidade para conhecer um pouco das novidades que os expositores vão apresentar na feira. Marcelo Silva traz notícias sobre o segmento automotivo. Alice, acabei de chegar aqui na Topvel Chevrolet, estamos com o gerente Paulo César. Contem para a gente, tem muitas novidades lá na FNAC, a Topvel que vai estar presente aí na terceira edição da FNAC. Nós da Topvel, mais uma vez, fazemos questão de participar na terceira FNAC, público local. As pessoas comparecerem, com certeza, vão se surpreender com a Chevrolet. Teremos novidades para quem pretender comprar um veículo Chevrolet. Nós vamos ter algumas ofertas especiais justamente para esse evento. Eu creio que as pessoas, os clientes que nos visitarem vão ficar surpresos com algumas ofertas que nós vamos oferecer justamente só para a FNAC. A expectativa é que passem por aqui mais de 80 mil pessoas. Serão vários segmentos presentes nessa feira. Um deles, o segmento de educação. Então, nós, que é o período que estamos fazendo neste ano de 2023, os seus 32 anos, estamos muito felizes de estar no mercado da educação há bastante tempo. Uma escola aqui considerável, renomada, com profissionais de excelência. E este ano estará o segundo ano consecutivo na FNAC, com um ambiente instagramável, com um ambiente aconchegante para receber os visitantes dessa feira de empreendimento tão importante para a nossa região. Nós, como uma escola que presta serviços desde a educação infantil ao ensino médio e também o cursinho pré-vestibular, estaremos com uma novidade também com a presença do Zoom Education, que é o nosso programa de educação tecnológica. Teremos lá algumas novidades, jogo robótico. Então, a gente aguarda todo mundo para este momento, para prestigiar, tirar sua foto, postar em suas redes sociais. Então, venha nos conhecer, será um prazer muito grande. Band Direto de Irecê. Oferecimento. Está cansadinho? Com aquela moleza? Cheia de mimimi? Então, toma! Toma o desaforo do Raquel. De A a Z. Mais saúde e vitalidade. Muito mais proteção. E energia para vencer. Leve esse desaforo para casa. A vinda nas melhores farmácias. Corpus Dei, cirurgia plástica e dermatologia. Doutor Wilson Gama e doutora Karina Gemos. Associação Comercial e Empresarial de Irecê. Grupo Meu Dente. Clínica Odontológica. Os melhores estão aqui.